Olá pessoal, peço encarecidamente aí que se você puder, tiver estabilidade, seja membro aqui do canal pra me ajudar aqui nesse momento, entendeu? É realmente algo muito importante pra poder, eu assim, pagar as contas aqui e tals, entendeu? E você também vai ter regalias aí com números de telefone, e-mail, vai ter também seu nome aparecendo no final dos vídeos e agradeço imensamente a quem se interessar em ajudar, beleza? Muito obrigado e tamo junto, pessoal. Peço essa ajuda de vocês, tá? Patrocínio Game Nacional, a incrível publisher brasileira de games para a Nintendo Switch que vem revolucionando o mercado nacional de desenvolvimento indie Publique seu jogo com eles em busca do grande sonho de ter seu game nos consoles Poste publicação pra Nintendo Switch, link no fixado Por que comprar console novo, celular, notebook e afim muito mais caro em sites com mercado livre se tu pode comprar mais barato em um site que tem preço de até 100% de desconto em comparação ao outro Tudo seguro, com qualidade, frete grade, numa empresa com CNPJ de 20 anos com preços insanos como o Play 4, Slingo ou Ragnarok de 2.200 reais que tu não encontra nesse preço no mercado livre Tudo no mercado pago pelo site, que é inclusive o que dá garantia se tu comprado no mercado livre Eles cobrem todos, todos os preços de mercado livre médios Pode pesquisar Muita gente me pergunta, né? A Forge Games é confiável? Eu trabalho faz muito tempo com a loja, tive várias comprovações de venda Pode comprar sem medo, cara Você vê aí nos comentários Por que tu vai vacilar? Não perca a melhor oportunidade Paga em boleto, débito, no crédito, no pix e ainda pode juntar tudo pra um produto só E tu tá comprando direto de fornecedor, fonte direta Forge Games arruma direto em dólar, por isso é bem mais barato Não vacile E comprar por lá vai estar me ajudando, porque eu ganho comissão a cada venda E também por foto que vocês mandem Forge Games é qualidade Comparar o PS1 e o DS é um caso peculiar Pois mesmo ambos sendo de gerações diferentes, um sendo portátil, outro de mesa Eles tem hardware bem parecidos E sempre teve uma dúvida se o PS1 era mais forte, o DS era mais forte Mas no vídeo de hoje eu vou tirar essa dúvida de uma vez por todas e sem ismos Ah, e esse vídeo compara os DS originais Lite, Primeiro e o Play 1 Não tem DS aqui, ok? Enquanto o PS1 saiu em 3 de dezembro de 94 O Nintendo DS saiu em 2 de dezembro de 2004 Quanto ao processador, enquanto o DS tem seus processadores ARM 946ES de 67MHz E ARM 7D DMI de 33MHz, 32bit baseado na arquitetura ARM, obviamente O Play 1 tem seu MIPS R3051 a 33MHz baseado na arquitetura MIPS Quanto a memória RAM, enquanto o Play 1 tinha 2MB de RAM, o DS tinha 4MB Quanto a GPU ou placa de vídeo de forma mais vulgar Enquanto o Play 1 tinha sua GTE a 1MB, o DS tinha 656KB Algo importante é que o Play 1 tinha uma distorção de polígonos mais acentuada que o DS Com o Play 1 não tendo a presença do Z-Buffer que tem no DS Ambos não possuem filtragem de textura entretanto, tendo capacidade de texturização similar Além de ambos terem warp de textura Porém com o DS tendo menos, como pode ser visto no Rayman 2 de Play 1 contra o de DS Além do mais, o DS também tem uma distribuição de memória melhor até que o Nintendo 64 Em certos aspectos, tá? Então ele poderia pegar memória compartilhada de outros lugares O que permitia uma texturização com mais espaço E falando em espaço, vou falar de armazenamento dos dois O Play 1 tem CD de 768MB, enquanto o DS tinha cartuchos de até no máximo 512MB Porém, o DS tem a vantagem de ser mais recente Além de surgir numa época que os desenvolvedores estavam mais acostumados com técnica de compressão O que levou muitos ports a serem impressionantes Por exemplo, era comum ver games rodando com FMVs longas, comprimidas ao estilo que se via no Play 1, como em games estilo LEGO Marvel Super Heroes Além do mais, gráficos eram superiores pelos devs terem uma noção melhor de como criar modelos 3D E também, novamente, por noção melhor de otimização de games 3D Um ponto de diferença importantíssimo é a resolução dos dois DS tem tela de 256x192P para cada tela Enquanto o PS1 tem uma variedade de resoluções Normalmente aí era 320x240P, né? Porém, o Play 1 tinha certos games com resolução maior Como o Tekken 3 em 368x480P, além de modos de 640x480i para partes 2D de certos jogos Isso fez o port do Resident Evil no DS ter mais conteúdo e ser visualmente melhor Porém, tendo a resolução inferior no portátil Indo de 320x240P para ex-296x192 Fazendo o game ser menos nítido, mesmo que melhor tecnicamente Quanto ao áudio dos dois, enquanto o Play 1 tinha 24 canais na sua SPU O DS tinha 16 canais PCM na sua DSP Complicado A taxa de frequência de saída do mixer é de 32kHz com uma resolução de 10 bits Consideravelmente inferior Além disso, não realiza nenhuma forma de interpolação para suavizar a perda de precisão Essas restrições não são ideais para amostras, pois adicionam ruído Por isso o áudio dos jogos do DS não é tão bom, tá? Então o PS1 é superior nesse ponto E enquanto o Play 1 tem trava de região, o DS tem 0 travas 0 vacilo, rodando aí os seus jogos independentes da região no DS Massa! Conta os melhores jogos de cada gênero neles, não necessariamente exclusivos De corrida seria Mario Kart DS no DS e Gran Turismo no Play 1 De plataforma seria Super Mario 64 DS no DS e Crash 3 no Play 1 De FPS, enquanto o DS tem Dementia 1-2, o Play 1 tem Quake 2 De luta, enquanto o DS tem o Bleed do Blade of Faith, o Play 1 tem o Tekken 3 É meu amigo, só jogão pra cada lado! Quanto o desbloqueio, o DS é uma festa, arruma o R4 ou alguma das alternativas e tu consegue jogar de tudo nele e encher de homebrews e mods. Já o Play 1 tu pode tacar uns mods chips no bicho. Além disso, pode até fazer uns disk swaps da vida aí pra resolver o problema de trava melhor de região ou jogar jogos alternativos. E bom, quanto aos modelos que eu mais recomendo, do Play 1 seria o SCP-H7500X, pois tem a GPU mais estável, melhor tipo de vídeo, Dualshock de fábrica e mais. Do DS original eu recomendo Lite mesmo, que tem entrada GBA, é mais compacto e é uma das melhores revisões da história dos games. E olha pessoal, esse vídeo aqui não é pra falar qual é o melhor ou pior exatamente na minha visão, eu só quero deixar informações concretas pra vocês mesmos tirarem suas próprias conclusões. Entretanto, independente de qual dos dois você pegar, eu tenho certeza que irá se divertir e muito nesses que são alguns dos melhores consoles da história. E lembrando, isso aqui é mais um vídeo de teste pra ver se eu consigo voltar com aqueles quadros antigos que eu fazia que vocês tanto me pedem. Eu tô doente, tô com dificuldades financeiras, então eu não posso ficar fazendo vídeos que dão poucas visualizações, então realmente, assistam esses vídeos, compartilhem com os amigos e chequem sua inscrição pra receber todas as notificações, tá? E também maratone os vídeos do canal pra você voltar a receber as recomendações dos vídeos, tá? E bom pessoal, esse mais um videozinho, dessa vez comparando o Play 1 e o DS. Eu espero que tenham curtido o vídeo. Patrocine o Game Nacional, a incrível publisher brasileira de games para a Nintendo Switch, que vem revolucionando o mercado nacional de desenvolvimento indie. Publique seu jogo com eles em busca do grande sonho de ter seu game nos consoles. Poste publicação pra Nintendo Switch, link no fixado. Ah, e eu quero agradecer a todos que estão me apoiando e no apoia-se, no Seja Membro, e também na monetização do canal. Sério mesmo pessoal, muito obrigado por essa ajuda. E se você puder ajudar, e claro, tiver uma condição financeira estável, eu vou ficar extremamente grato, mano. Mas olha só, a de vocês as três minhas obras é uma grandiosíssima ajuda. Sério mesmo pessoal, obrigadíssimo. Vocês são zero vacilo. E se você for novo por essas bandas, não se esqueça de se inscrever, apertar no sininho pra tu sempre saber quando eu postar um videozinho novo, deixar aquele like, compartilhar esse vídeo com seus amigos e, é claro, comentar. Eu vou me esforçar aí pra responder você, meu amigo. E é isso, muito obrigado por assistir e Deus abençoe você e sua família. Sim, por acaso não nos vimos? Bom dia, boa tarde, boa noite. Valeu! Tchau, tchau, tchau.